Oi, oi, gatonas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês testando delineadores da Mariana Saad by Oceane. Já tem um tempinho que ela lançou, porém, quando eu vi a promoção lá no site da Sephora, eu falei o quê? Vou comprar e vou testar e vou trazer a minha opinião, que foi que eu achei, pras minhas leitoras. Claro, né? Como vocês veem, eu estou sem base, eu estou somente com as sobrancelhas preenchidas, porque hoje o foco vai ser o quê? Nos olhos. Então, se você quer saber o que eu achei desses delineadores da Mariana Saad, se ele é pigmentado, se ele é à prova d'água, se ele é resistente à água, continue assistindo o vídeo. Mas, como sempre, pra não perder o costume, eu sei que é chato, meninas. Mas, eu peço pra vocês não se esquecerem, se caso você não é inscrita, seja muito bem-vinda, aproveita pra se inscrever no canal, pra vocês ficarem sempre sabendo das novidades que eu trago aqui no canal. Aproveita também e já dá um like e também compartilha esse vídeo com suas amigas, porque delineado, meu bem, quem é que não ama, né? Então, bora lá. Como eu falei pra vocês, meninas, já tem um tempinho que a Mariana Saad, junto com a Oceane, lançou várias maquiagens. E dentro desses lançamentos, meninas, tem os delineadores. E na hora lá que eu fui comprar, eu peguei e falei, vou comprar um preto. Eu falei, não, espera aí. Eu tenho muito delineador preto, vamos sair um pouco da mesmice e vamos de delineador colorido. Então, eu aproveitei e comprei a cor azul e a cor verde. Aqui, eu já vou mostrar pra vocês a caixinha. Aqui na caixa, ela diz assim, é Line Pen, caneta delineadora Real Dark Green, Mariana Saad by Oceane. E a outra aqui é azul Real Blue. E as caixinhas são assim, ó. São as caixinhas bem bonitinhas mesmo. Aqui são as cores, olha, caso vocês se interessem, tá? E aqui atrás, algumas especificações. E aqui eu já falo pra vocês que esse é um produto de livre de crueldades animais, que a gente dá o quê? Um super ponto positivo, tá? Então, a caixinha é assim, é uma caixinha bem resistente. Dá vontade de guardar, só que eu vejo que não há necessidade. E quando a gente abre as canetas, elas são assim, ó. Uma cor dourada e a cor específica dela ainda vem aqui na pontinha. Aqui é azul e aqui é a verde. Vai dar um pouquinho de reflexo pra vocês. Mas as canetas, ela tem escrito Mariana Saad. E aqui estão as cores, azul e verde. E agora, mostrando pra vocês em detalhes as canetas, olha. Como vocês veem, as pontas são bem fininhas. Eu não sei se vocês vão perceber, mas essa caneta, eu sem querer, acabei amassando a cerda dela uma vez que eu fui fechar. Mas depois voltou ao normal. Ainda bem, porque já tava me dando uma dorzinha no coração. Olha só que as canetas com a pontinha bem fina, bem precisa. E agora eu vou fazer um swatch pra vocês. Essa é azul. E essa é a verde. Olha só, meninas, que cores mais lindas. Lindas mesmo. Vou deixar secar e no final a gente vai fazer o teste se ela é resistente à água, tá? Se ela é resistente a coçar o olho. E agora, bem de pertinho pra vocês, vamos fazer o delineado pra vocês verem a precisão da ponta fina, tá? Olha só. Olha só. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha só meninas, esse delineador que... Perfeito esse delineador. Eu não tenho nenhum delineador em caneta que tenha essa pigmentação. Eu nem sei se na edição do vídeo eu vou adiantar pra vocês, pra vocês não perder nenhum detalhe, eu acho que vou deixar assim normal mesmo. Olha só. Enquanto tá secando, o que eu andei fazendo? Por mais que ele seja pigmentado, olha, eu espero secar um pouquinho a primeira camada que eu apliquei. Dei mais uma clareada na tela pra vocês verem se ele borra ou não borra, tá? E como eu disse, eu espero ele secar mais um pouquinho. E eu venho reforçando essa cor, ó. Ele não retira a cor que tá aí embaixo. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ele tá um pouquinho fraco, mas esse fraco já é bem pigmentado. Então eu venho, ó, com a caneta passando por cima. E olha só o resultado final. Que delineador mais lindo, meninas. É sério, eu estou apaixonada nesse delineador. Eu tô pensando aproveitar a promoção e comprar mais dois pra deixar de reserva, porque é perfeito. Não tenho nada igual, de verdade. Olha só, ele tem uma cintilância, tem um brilhinho muito sutil. Mas que você passa sua máscara e passa esse delineador, fica perfeito pra vocês irem trabalhar, ir pra faculdade, enfim. Eu ia passar o outro delineador por cima desse e agora que eu vou fazer... Eu não vou fazer isso mais. Eu vou agora passar o verde pra vocês verem qual que é o mais bonito, tá? Então, ó, a pontinha é a mesma. Olha só que finura essa ponta. Olha só que finura essa ponta. Tá vendo só, meninas? Ó, tá secando aqui um pouquinho. Aqui já está quase também totalmente seco. Tô dando um tempinho que agora eu vou reforçar essa cor. Olha só, meninas, bem de pertinho o delineado pra vocês. Que cor mais perfeita, né? Olha esse azul, ó. Assim, de longe. Minha pálpebra é gordinha, então tô deixando o olho um pouco mais fechado pra vocês notarem, ó. Olha que perfeito. De longe, assim, a iluminação tá interferindo um pouquinho. Mas nem parece, né, que eu estou com o delineador diferente. Ou vocês acham que eu estou? Me diga aqui nos comentários. Que hoje eu não coloquei, não acendi uma luz aqui e tá fazendo bastante falta. Mas de pertinho vocês conseguiram ver, né? Bem a diferença. E essa caneta, meninas, ela está disponível em seis tonalidades. Que é a Real Vial, Real Green, Real Blue, Real Rose Gold, Real Brown e Real Dark Green. Essas cores eu estou olhando aqui no site da Época Cosméticos. E eu tô vendo também que ela está em promoção ainda. Está custando R$34,00. Que o preço redondo dela é R$48,50. Eu acho caro um delineador custar R$48,00. Mas se tá entregando esta qualidade, eu acho, assim, perfeito quando pega uma promoção, né? E deixa eu ler pra vocês algumas descrições que tem aqui no site, tá? A Oceane e Mari Saad apresentam seis tonalidades de caneta delineadora. Todas com cores vibrantes, traço preciso e acabamento cintilante. Para a coleção, Mari buscou inspiração na moda. Onde há liberdade para explorar clores e combinações. As cores eu já falei pra vocês, né? Os benefícios da caneta. Possui ponta de fibra desenvolvida na Coreia do Sul. Perfeita para aplicar produtos cintilantes com precisão. Alta pigmentação. Possui emoliência e que confere melhor acabamento. Tem durabilidade e é resistente à água. Ou seja, tudo isso que falou agora na descrição, eu posso confirmar pra vocês. Porque eu já utilizei anteriormente. E, pasmem, eu apliquei por volta das seis e meia da manhã. E eu só fui tirar mais ou menos umas quatro horas da tarde. Não marcou a minha pálpebra, que é gordinha. Não borrou, não escorreu. Eu ainda mais, eu cocei o olho algumas vezes. E, às vezes, a gente esquece que tá de delineador, tá de maquiagem. Acaba colocando a mão no rosto, né? E, nessa ocasião que eu cocei o olho, eu falei, pronto, tô toda borrada. Fui até o espelho, olhei o delineador intacto. Olha só que beleza. Aqui tá o delineador que, no início do vídeo, a gente fez, ó, o teste. A luz aqui, ó, tá atrapalhando um pouquinho. Mas, aqui, ó, mostrar pra vocês. Ó, com bastante força. Tá vendo só? Olha só como ele é bem resistente. E, caso você ainda não esteja acreditando que ele é resistente, dei um zoom. E, olha só, vocês estão vendo que a minha pele está esticando, né? Super resistente. Agora, vou dar um pouquinho de água aqui, ó. Colocar um pouquinho de água. Não tô passando nada. Se cair água e escorrer, o delineador vai ficar intacto. Colocar mais água. Meu dedo está seco. E, olha só, a resistência de água desse bicho. Ó, esfreguei com muita força. E, agora, que tá começando a sair. Ou seja, esse delineador é ou não é maravilhoso, meninas. Perfeito, perfeito. Como a gente está aqui, nesse zoom, nessa claridade, nesse riso. Olha só a pontinha dele, como que é fina. Tá vendo só? E, olha só, meninas. Bem na luz pra vocês verem os detalhes dessa pontinha maravilhosa. Dessa caneta linda. Eu acho que eu quero agora a coleção inteira. Porque que pigmentação, que qualidade de produto, que misericórdia. De verdade. Se vocês tiverem em dúvida de comprar uma caneta delineadora e que seja colorida, de verdade, vai nessa aqui que vocês vão amar. Tá tudo caindo aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, não saiam antes de escrever no canal e deixar um like, que é muito, muito importante. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau.